Bora! E aí rapaziada, belezinha? Começando mais um vídeozão, já ia dar um bom dia pra vocês Mas eu tô de noite já, bô Tamo já aqui ainda fazendo as peças aqui, ó, da moto, tá aqui, já tô na última peça já, graças a Deus Como vocês viram no vídeo passado, no finalzinho do vídeo aí, eu mostrei que a gente pegou essas peças pra fazer aqui Daqui a pouco eu mostro ali a vocês como tá ficando Mas ó, vamos comer aqui aquele cuscuzinho com carinha guisada, um mocotó aqui, que ela botou aqui Top, viu? Mocotózinho Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o porquê eu tô comendo o mocotó, beleza? Que eu não gostava, né, de mocotó Eu comi uma vez só na vida, que na verdade nem lembrava do gosto direito Mas isso eu vou explicar pra vocês, porquê eu votei que comar Porque eu votei que comer Porque eu votei que comer o mocotó, beleza? Agora vai tá no meu cardápio agora o mocotó Eu vou explicar pra vocês, eu só vou comer aqui, que eu tô com uma fome, cara Você nem imagina, tá assistindo um vídeo aqui de um mano aqui no YouTube Que ele tá comendo um presunto que ele comprou e, rapaz, eu tô com uma fome em mim E aí eu não tô aguentando, deixa eu comer aqui Me dê, babá Ai, gente, comi, enchei a barriga, né? Mas ó, que ela me deu um garfo hoje pra comer, porque não tinha como comer de poder Mas, mano, oi de garfo é morrer, mano, se não já tinha terminado, termina agora Demora demais, mano, vê aquele tiquinho de nada assim no garfo Eu gosto de pegar a colherzuna assim mesmo e pegar que nem pá de pedreiro, que nem pega o cimento E joga pra dentro, já era Mas é isso, vamos terminar aqui, né? Essa paradinha Terminar logo aqui pra poder eu largar, né, mano? Porque, rapaz, já tô já com a bunda quadrada aqui, sentado, mano Desde três horas Levantei um pouquinho aqui e sentei de novo Porque a parada é louca Eu vou sentar direto também e é pronto Eu imagino aquele pessoal que trabalha sentado o dia todinho Mas também deve ser rinho, viu? Pra as pernas e pra uma bunda Porque, rapaz, na noite tem que levantar o tiquinho E vamos terminar logo isso aqui, parar de enrolação Terminei Graças a Deus, gente Glória Aí, ó A peça aqui era branca Ficou preta Esse aqui é o meu trabalho Gente, vou comer minha canjica aqui agora Olha aqui, ó Hein? Canjiquinha Já comi meu... Como é o nome disso aqui? O meu cotó Ficou boa sua louça E aqui, ó Agora canjiquinha, né, pai? Já postei até no meu Instagram aqui, ó Deixa eu botar aqui a foto Que eu botei aqui pra vocês verem, ó Aqui, ó Pai do céu Isso aqui, ó Eu esperando o São João Pra comer um pouquinho de canjica Então quem não me segue no Instagram Vai lá e me segue, ó Tá aqui, ó EvertonUnderline.Lima Com dois M Aqui sim, ó Isso aí Estamos com 852 seguidores Então vamos ver se ele consegue aumentar Pelo menos dois seguidores aí agora Com essa divulgação Segue nós, hein Eita, rapaziada Aqui agora já tá toda enrolada Pai, tá com frio, mano Calor desse Não é que eu tô com o pé de gelo, sei lá Mas o tempo tá meio frio mesmo Olha quem tá aqui já nos pés, ó Pai, olha que é o lugar de vocês, é Vocês não tem que gravar vergonha na cara, não, é O lugar de vocês, rapaí Rapaí Safada esse ralvo Meu joelhinho aqui Vou esticar ele aqui agora Eita, nem passei o creme, hein Vou passar o gelzinho aqui no joelho E gente, ó Eu tô comendo É... Mocotó Mocotó, né, mano? É Mocotó, o que mais? Quiabo O que mais? Machixe Machixe Mano E é bom pra isso, machixe? O que é? Sei lá É, ó Mocotó e quiabo que eu tô comendo Machixe eu acho que eu não aguento não Machixe é muito ruim, mano Mas é isso, gente Eu tô comendo essas paradas porque É... Dizem, né? Eu não sei Mas eu acho que é Que é válido, né, mano? É É Eu tô testando Tô testando Não sei se vai dar certo Mas de que Mocotó e quiabo é bom pra É... É... Articulações, né? É Tipo esse... O joelho É... Cotovelo Essas coisas, mano Então, assim É... Eu fui pro médico O médico disse que Esse joelho aqui Ele tá com uma certa rigidez Tá ligado? Na rótula aqui Eu não sei um... Eu não sei o nome Que se chama mesmo Mas tem uma barbinha Aqui no joelho Que se você não tiver cuidado Né? Ele vai se desgastando Certo? Então... Tá meio complicado, né? Ela perguntou Se meu joelho lá Tava com rigidez Questão assim É trepidando, né? Quando você mexe Ele faz creco Creco Pega o osso Como se fosse o osso Raspando no outro E eu disseram que não tava Mas com uma semana depois Já começou a sentir Essa... Essa... Por isso que eu não vou no médico Começou a sentir esse negócio, pô Igual eu... Eu tenho um problema no pé Aí o médico falou assim Você sente dor no joelho? Porque eu senti muita dor na coluna Ele sabe que era devido ao pé Ele falou Você sente dor no joelho? Eu falei Não Ele falou Você vai começar a sentir dor no joelho Aí quando ele falou Depois de uma semana Eu comecei a sentir dor no joelho Por causa do pé Que fica tão cansado Que cansa o joelho Alfi, misericórdia Eu não vou comer E eu tava pensando nisso Eu falei A mulher Que esse negócio Da trepidação Não tava não Mas uma semana depois Começou Tô trabalhando Esse dia Nossa Tá ligado? Quando eu andava E doía Fui, mano E assim Dói ainda Ainda tá Pouco, mas tá Mas tá de boa, mano Aí eu tô comendo Um mocotó Tô comendo Um quiabo Isso é pra fortalecer Que você toma Pra fortalecer Pra fortalecer Essas paradas aí Porque mano Eu tô com medo Né A perna fica dura Não fica não Pra perder esse A minha tia Não tem nenhuma Não E ela anda normal Não Não Mas ela esqueceu Daquele negócio Assim É Porque Fica Rapando Rapando Cozana E como ela é forte Aí pronto E eu tava preocupado Também no meu peso Eu me dei de peso Tô mais pesado Aí É Pô, essa aqui Hoje o vento Tá arranjando Por causa disso Que não é Pra acostumar A minha A minha Meu futuro É ser mais Do mesmo Madre Mas é isso Gente É complicado Gente Não tô comendo Aí um Mocotó Eu não É Chegado Não Tem umas partes Que é boa Que é tipo Um nevinho Né Durinho Aí é no grau Mas é pra você Vai se acostumar Mas aquela gordura Cara O cara bota na boca Ô amor, aquilo não é gordura Não é porque tem uma parte Que é mais massa Não, aquilo é gordura Mas é que não é gordura Não Ô amor, aquilo ali É o couro Aquilo ali Não tem coisa Não é gordurentra Macento, sei lá Não gosto muito não Mas eu comi Ele gosta de apanhar A pôr-se Não eu comi Não tem que comer Essa parada aí Pra ver se eu fico melhor Quiaba Acabou Eu não fui pra feirinha Esse domingo Se você comprar Saco do Quiaba Você come uma vez Quiaba Eu não sei que ia se embora Pô Cozinho o Quiaba O Quiaba Some Cozinha duas vezes Eu acho que não fica um Igual a Shaq É igual a Shaq Mas é isso, cara Então Esse é o meu dilema Então Vou começar a comer mais Bocotó e Quiaba Pra ver se eu melhoro aqui Olha, disse que ovo é bom Pra reconstituir cartilagem Ovo É comer ovos Olha Mas ovo eu já como Eu tô sentindo melhor mesmo É moral Eu tava sentindo mais dor Nesse joelho Eu tô sentindo melhor É porque eu como ovo pra caramba, né? Eu como muito ovo Eu tô comendo Quase seis ovos por dia É só no final de semana Que eu relaxo mais Fico de boa Mas quando eu tô trabalhando É a refeição normal Da semana É ovo Mas é isso, cara Eu tô comendo também Por causa da academia, né? Mas já tá ajudando em outra coisa É Mas é isso Então é bom a gente pesquisar Sobre os alimentos Porque o que é favorável a essas paradas É porque aí a gente já consome Já ajuda também, né, mano? Me presta aí tua pata aí, cara Olha tua articulação aí Como é boa Vamos trocar o meu? Olha aí Bora, rapaziada Trabalhar Tamo em outro dia já Com cara de sono Eu tava já mal acostumado Pra ser três dias em casa Sábado, domingo e segunda-feira Eu tava precisando, sim Eu tava precisando desse descanso mesmo Dizem que não tem feriado mais ou não? Acabou o feriado Não Não tem mais não Também também tá bom Mas setembro eu acho que vai ter, cara Mas é isso, mano Top demais Descansar também é bom Mas já tava já Ficou com saudade de trabalhar já Se eu passasse mais um dia Eu acho que já Já bati aquela bichinha nesse já E olha que eu levei esse bicho pra casa Ai, meu Deus Gente, vim aqui comprar estopa Lá na loja tá faltando estopa E sem estopa fica ruim pra gente lavar as peças, né? Eu peguei aqui, é 15 reais de estopa Agora vamos trabalhar aqui lá É calvo Tá complicado andar pro Carpino hoje de carro Eu não ia vir nem de carro hoje Eu ia vir de moto Assim que tinha as peças da Da Broz que eu levei pra casa Aí eu tive que vir de carro, mano Mas é muito ruim andar de carro aqui em Carpino Gente, terminando mais um dia aqui de trabalho E, mano, vocês vão ver como foi que ficou a Broz aqui, ó Olha aí Era branca, ficou preto com vermelho Hein? Top, né? Então tá aí, gente Esse aí é o trabalho da gente, rapaziada Graças a Deus A gente é bem conhecido na área O pessoal gosta do nosso trabalho Mano, top demais É isso, agora a gente vai pra casa Que ela já tá pegando as coisas ali, ó Fechando as portas Ficou a posição que ela ainda trabalha com isso Já vai fazer 13 anos já É, é, pô Acho que na minhas contas é É 12 já Já fez 12 anos já Esse ano vai fazer 13 anos em dezembro Top demais Graças a Deus Ó, tá ali Aquela já separou ali, ó Extintor Aí você acha que botar um comércio é fácil Fácil porque a gente paga um bocado de imposto, ó Extintor que a gente nem usa Tem que tá trocando todo ano Todo ano a gente paga um valor Pra ter esse negócio aqui na loja, né É importante ter Mas, engraçado é que a gente não usa, né Paga o bombeiro Paga o bombeiro Paga o baixário que cê do terreno Paga a placa Paga a placa também Que a gente bota aqui É muita coisa O que o empresário paga Aí o funcionário, às vezes, né Ah, não é demais Não sei o quê Mas, ok O patrão também Tem coisa que é injusta São comprensas injustas É, embaçado Porque tem quanto que você paga Aqui no quilômetro Você tem que pagar Que ninguém sabe pra quê Pois é É tipo a placa ali Eu tenho que pagar Porque tá poluindo a cidade É, pagando a placa Porque é Como é a taxa de divulgação, né Não É, e da poluição da cidade mesmo Isso é a poluição Que eu tô poluindo A imagem da cidade Você vê tudo Pois é, mano É assim mesmo Então, vamos embora Vamos embora pra casa Descansar Hoje eu me ferrei Hoje eu tô com a perna doída Hoje é sinal que Eu trabalhei muito hoje Mas eu tô Com a perna arregaçada Meu joelho tá doendo Aqui em casa eu vou tomar um remédio Descansar um pouquinho As pernas Vai poder ir pra academia É, gente Não vou pra academia Cheguei em casa Me alimento novamente E vou descansar Porque amanhã, ó Ó, João de novo Amanhã, Deus quiser Termina essa moto aqui Ainda falta botar os adesivos dela Porque ela tá, ó Nua, nua Sem adesivo nenhum Então amanhã a gente vai botar os detalhes É aí que ia ficar top Então é isso, tá? Então se vocês quiserem mais conteúdo Mostrando aqui o dia a dia do trabalho também Comenta aí A gente pode estar trazendo aí pra vocês Tá bom? É isso Vamos embora pra casa Leva o nosso extintor Amanhã a gente vai trocar ele Né? Aí, ó Extintorzão Novinho Se usar, gasta mais É Graças a Deus que a gente não precisa dele Aí, que eu não vou trocar o extintor agora Temos aqui, ó Já No local Trocar esse extintor, véi Pegar o novo Só gasto É assim mesmo Fazer o quê? É abrir um comércio Tem que saber disso, viu? Vai ter um bastante imposto Se for fazer um comércio certinho Na risca, né? Porque tem gente que não Na verdade, eu vou falar a verdade Tem gente que não faz essas paradas Abre o comércio e acabou-se, né? O ruim é quando a fiscalização chega Né? O bombeiro e tudo mais Aí, meu filho Não tiver extintor lá Da B.A. Vão Tem que ser tudo certinho Eu já tô aí atrasado, mano Ó Oito e cinquenta e quatro Era pra eu estar lá na loja De oito e meia, mano Já? Não durou nem Nem dez minutos Eu gasto esse dinheiro Não é Que eu ganho esse dinheiro Nesse tempo não Dona Maria Passa um ralho Foi quanto? Sessenta Sessenta conto Mas baixou, hein? E foi? É que antigamente Era oitenta reais Não sei o que foi que deu, não Esse aqui é o papel Que fica lá na parede, não, né? Esse papel aqui Tem que guardar lá Não dá parede Porque se eu não chegar Tem que dizer que eu comprei O papel da parede tá lá Ainda bem que baixou, né? Não era oitenta Aí, o ano passado Foi cinquenta Sempre foi maior que eu tenho Tá bom